Erradicar a pobreza extrema em todas as suas formas e em todos os lugares até 2030. Esse é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 2015 e será o tema do Live da União Planetária e TV Suprem. Assinado por 93 países membros da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um plano global para que países em desenvolvimento avancem em temas relacionados aos direitos humanos, à saúde física e mental, à justiça, à igualdade. Tudo isso de forma sustentável. Não perca! Contamos com você nesta quarta-feira às 18 horas em nossas redes sociais YouTube e Facebook da TV Suprem e União Planetária. Venham somar com a gente!